Hoje nós acompanhamos a despedida do nosso irmão, inspetor Duarte. Descanse em paz, decorrência de uma doença, faleceu. Amigos, os familiares ali presentes, que Deus console a todos. Hoje nós fizemos uma indicação para a Prefeitura, para que a Prefeitura Municipal, por meio de criatividade junto ao Estado, faça um mutirão para diminuir as filas de exames médicos. Nós estamos cada vez com as filas maiores e é necessário ter uma ação. Principalmente nessa época, que é uma época que o governador de Estado de São Paulo tem todo o interesse em avançar nessa questão para diminuir as filas. É necessário que o Prefeito Municipal tenha a criatividade, por isso, essa indicação. Também hoje fizemos um requerimento para a Prefeitura, para saber o que está sendo realizado pelo município, por conta da exposição dos nossos barbaenses a muitos furtos e roubos. Nós temos que agir. Hoje é o dia 596 de mandato. Ainda vem muito mais pela frente.